Pouco depois do fim do mundo Não tem mais casos pra contar Mas eu te sigo como sempre Arreca o teu coração Pouco depois do fim do mundo A luz do sol há de chegar No escuro é só o amor que brilha Nosso abraço parece um baiá Oh, parece um baiá Vamos dançar até mais tarde Vamos beber até esquecer De tudo que dizem é verdade Só o que eu quero é você No escuro é só o amor que brilha A luz do sol há de chegar E com parece um baiá Ah, 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 ah 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 Se inscreva no canal